Eu me lembro do primeiro não da minha reação Nesse dia eu voltei pra casa chorando na chuva Hoje entendo que ninguém vai ficar com alguém Simplesmente por pena ou favor, sem amor Não desisti, eu insisti e olha a gente aqui Por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvido Me dando a nossa canção I want to know we love you I want you to show me I want to feel we love you I know you can't show me Yeah É Paulo Pires, coração Jornal Segura o foguete Por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvido Me dando a nossa canção I want to know we love you I want you to show me I want to feel we love you I know you can't show me É Paulo Pires, coração Jornal Segura o foguete